Você irá se decepcionar. Eu tenho certeza que um dos grandes obstáculos na vida das pessoas são as decepções. Às vezes você cria uma expectativa muito grande sobre uma pessoa e você acaba se decepcionando com aquela expectativa que você criou em cima daquela pessoa, em torno daquela pessoa. Não quero dizer propriamente que aquela pessoa te decepcionou, mas que você, quem criou uma expectativa muito além, muito acima do que deveria ter criado e você mesmo acabou se decepcionando. E às vezes, de fato, acontece de você criar uma expectativa comum, normal, dentro dos limites normais e acabar com aquela pessoa também te decepcionando. E isso, infelizmente, a decepção ela tem levado para o buraco muitas pessoas, muitos indivíduos que, ao se decepcionarem, não querem mais tentar, não querem mais arriscar ou acham agora que todo mundo é igual àquela pessoa que decepcionou e ela perde a confiança em todo mundo, ela não confia em mais ninguém, ela não acredita em mais ninguém e acaba aqui sepultando os seus sonhos. e às vezes a decepção vem de uma forma tão violenta, tão forte que a pessoa perde até a própria autoestima, a confiança até em Deus e em si mesmo e sepultando a autoestima. Quando eu digo confiança em si mesmo, irmãos, não é que a gente deve confiar para a gente poder fazer as coisas, a nossa confiança sempre está em Deus, mas nós devemos confiar em nós no sentido de entender que Deus nos deu uma capacidade, que Deus nos deu um potencial, que Deus nos deu dons e talentos e que nós podemos sim fazer coisas tremendas por conta desse Deus que habita em nós e que nos capacitou para realizar. Mas eu quero deixar para você um conselho, você que está decepcionado, você que se decepcionou e você que não faz ideia, mas que ainda vai se decepcionar com alguém. Alguns se decepcionam com noivo, alguns se decepcionam com a expectativa, casou e criou aquela expectativa muito grande e de repente se decepcionou com a esposa ou com o marido, achou que era um príncipe, a princesa se cantara e de repente descobriu que não era. Alguns se decepcionam com o patrão, com o colega de trabalho, com irmãos da igreja, com o pastor da igreja, por um motivo ou por outro e você acaba ficando numa baixa estima e se travando. E Jesus, amados, aliás, a palavra de Deus, ela deixa para nós um recado em relação a isso. Lá no livro dos Salmos, no capítulo 146, o número, né? Porque Salmo não se chama por capítulo, mas por número. O Salmo número 146, no verso 3 e 4, ele diz assim, não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. saem-lhe o Espírito e eles se tornam ao pó. Naquele dia, perecem todos os seus pensamentos. Queridos, o texto no original, quando diz, não confiei em príncipe, nem filho dos homens, não é que você não pode confiar em alguém. É claro que a gente pode, sim, depostar nossa confiança em alguém até certo ponto, até determinados limites, sabendo que o ser humano é sempre perfeito. mas quando ele diz, não confie em príncipe, nem filho dos homens, o termo no original significa de torná-lo um herói. Fazer daquela pessoa o salvador da pátria, aquele que vai salvar a tua situação, aquele que vai resolver o teu problema, aquele super-herói, como o Batman, como o super-homem, como os super-heróis da TV. Então, a verdade é essa, a verdade é que muitas pessoas, muitos de nós, fazem de outras pessoas nossos super-heróis. A Bíblia diz que nós não devemos fazer de super-herói, nem os príncipes, as pessoas importantes, e nem os filhos dos homens, qualquer um que seja. E quanta gente vê as pessoas fazendo de seus super-heróis, por exemplo, líder políticos, as pessoas fazendo super-heróis, líderes religiosos, as pessoas fazendo super-heróis, pessoas que têm uma certa posição influente na sociedade, um grande empresário, uma pessoa de posses, uma pessoa de recursos. E sempre você está lembrando daquela pessoa que ela vai salvar a tua pátria, vai resolver o teu problema, vai solucionar a tua situação. Então, quando você deposita a tua confiança dessa forma nas pessoas, a tua expectativa dessa forma nas pessoas, você vai se decepcionar, com certeza. Por isso, o texto diz, sim, que nós devemos, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus. Então, de fato, Deus deve ser o seu auxílio, Deus deve ser o seu socorro. Não crie expectativa em torno das pessoas, além daquilo que você pode criar, e não deposite, não faça das pessoas, confie nas pessoas, acredite nas pessoas, certo? Ame, tenham amigos e tudo mais, mas não faça de ninguém o seu super-herói, porque as pessoas um dia vão te decepcionar. Um dia, aquele que você acha que ia te tender a mão, é o primeiro que vai fechar. Um dia, aquele que você acha que ia ter a boa palavra para estar do teu lado te apoiando, é o primeiro que vai te acusar e te criticar. Um dia, aquele que você acha, achou, achava, que seria o primeiro que ia te ajudar a se levantar, que ia te dar uma ajuda, é o primeiro que vai te negar. Sim. E a decepção, querido, vai ser grande. Mas, com certeza, essas decepções, elas vêm para nos ensinar. Então, se você já sofreu alguma decepção, certamente você já tem alguma experiência sobre isso e deve ter aprendido algo sobre isso. E você, que está aí vivendo um momento agora, às vezes, o romance da vida, o noivado da vida, de repente, se decepciona, acha que encontrou o príncipe encantado e se decepciona logo no noivado, com uma traição ou com atitudes incoerentes da parte do noivo ou da noiva. E você que casou e está vivendo essa decepção, ou você que está vivendo essa decepção no âmbito profissional, sentimental, familiar, qualquer que seja, na igreja. Então, aprenda a superar isso e continuar a sua vida. Não precisa ficar travado, não precisa ficar aí decepcionado, cabisbaixo, escondido, acoado embaixo da mesa, não. Levanta a cabeça, segue a vida e aprenda que a vida é assim e que as pessoas são assim. Afinal de contas, todos são imperfeitos e com certeza você um dia também já deve ter decepcionado alguém. Ok? Então, toca a vida para frente, meu irmão. Não para, não desanima, levanta a cabeça, vai em busca de caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus, alcançar teus objetivos, realizar teus projetos e fazer as coisas que você tem para fazer enquanto você está aqui nessa terra, sem ganança, sem cubiça, mais a procura dos teus objetivos, teus propósitos, teus projetos e na presença do Senhor fazendo sempre a vontade de Deus. Então, queridos e queridas, não deixe que a decepção que você sofreu, está sofrendo ou vai sofrer, com certeza você vai sofrer, porque você vai se decepcionar, sim, em algum momento da vida, não somente uma, mas várias vezes e com várias pessoas de várias formas diferentes, mas não deixe que isso pare você e nem deixe que isso crie mágoa no seu coração. Entenda que você também já decepcionou alguém e que você é imperfeito, que todos são imperfeitos, mas que na verdade a nossa confiança deve sempre estar no Senhor. Esse sim, não nos decepcionará nunca. Deus abençoe a sua vida.